Foi o centro internacional dele, depois dos Jogos Olímpicos. A gente viu que o Diego consegue usar muito bem a experiência que ele tem, é uma série segura e muito bem executada. E aí o segundo salto da chilena, Macarena Dazli, Andréa João. É, cumpre aí um segundo salto também bom, está ali o Emílio, que é o treinador da Macarena. Normalmente, quando o atleta finaliza uma apresentação, o técnico vai lá, dá um feedback para ele, né, diz como é que ele foi, o que é que ele pode melhorar para as próximas. Aí a reversão e a meia-volta morta.